Triste notícia, pessoal, é confirmada, infelizmente, a triste perda comove fãs e amigos e familiares. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui em nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, deixem seu like e vamos agora às notícias de hoje. E abrimos, pessoal, esse vídeo com a notícia envolvendo o cantor Mumuzinho, gente, isto mesmo. Para quem não sabe, pessoal, o artista vem passando por problemas de saúde, isto mesmo. Então, gente, o cantor deu um grande susto aí, pessoal, em seus admiradores no último domingo. O artista tinha shows agendados em Porto, em Porto Alegre, nas cidades da capital, mas os eventos tiveram que ser cancelados por questões de saúde. Na sequência, gente, por meio dos seus perfis nas redes sociais, o artista tratou de atualizar seus fãs admiradores sobre o motivo de sua ausência. O cantor Mumuzinho, então, comentou ter experimentado intensas e agudas dores, razão pela qual precisou passar por um acompanhamento médico para que a situação fosse investigada. Em nota, gente assinada pela assessoria de imprensa, os internautas ficaram sabendo que a dor aguda de Mumuzinho foi precisamente na região do tórax. Por conta disto, os médicos o submeteram a tratamento com medicamentos, incluindo anestésicos, para que ele tivesse condições de lidar com a dor. No comunicado, né, gente, aí, que a imprensa publicou, diz assim, o artista encontra-se bem, porém, em recuperação de quadro de dor aguda e intensa na região toráxica e ex-cupular direita. Ele foi submetido a um bloqueio ao nojésico para dor, encontra-se incapacitado de realizar os shows neste final de semana, diz o comunicado. O artista também agradeceu o carinho dos seus fãs. E a notícia agora, gente, envolvendo aí, uma polêmica envolvendo o cantor Zezé e sua mulher também. Após a Nora, gente, de Zezé de Camargo, denunciar um suposto perfil falso na internet, Graziella Lacerda, esposa do sertanejo, publicou uma mensagem duvidosa em seu perfil nas redes sociais. Ela disse assim, Sábio é aquele que sabe a hora certa de falar e de ficar calado. Escreveu ela, gente, em suas publicações. No último sábado, Amabeile Iroa, noiva de Igor Camargo, filho do cantor, fez um post contando que descobriu um perfil fake que estava sendo utilizado para difamá-la e que a página foi criada por uma pessoa que fez parte do seu dia a dia. E então, a arquiteta afirmou que a dona do perfil falso utiliza sua página oficial para mandar indiretas e deturbar a verdade sobre vários fatos. Ainda disse que a pessoa se esconde atrás do perfil nas redes sociais para tentar abafar suas atitudes. A justiça foi acionada para resolver o caso e o perfil falso, então, gente, foi excluído da internet. Nos comentários de a publicação, os internautas começaram a indicar possíveis nomes como dono da página e um deles foi a da Graciele Lacerda. Então, como podemos ver, né, gente, após a polêmica envolvendo a Nora de Zezé de Camargo, Graciele Lacerda mandou em direto aí, gente. A Nora do sertanejo revelou que o perfil falso vem à tona e foi criado por pessoa de ser do seu convívio aí. Pessoal, o que será? Quem foi essa pessoa? Será que foi a esposa, a pessoa de Zezé de Camargo? Deixa aqui nos comentários. E vamos agora, gente, a outra notícia. E esta notícia agora, gente, é muito triste. Isso porque, infelizmente, acaba de falecer o marido, gente, da atriz que, infelizmente, sofreu um ataque cardíaco e venha a falecer. A notícia foi confirmada, gente, em seu país, em Singapura, isto mesmo. O marido da atriz e veterana, Jean Windy, faleceu aos 85 anos. O ex-jornalista veterano deu a notícia, gente, em suas redes sociais à família. A jornalista, gente, também ficou bastante abalada. Ficou arrasada quando ligaram para ela informando do falecimento do seu marido. Muito triste, né, gente? Infelizmente, uma triste perda aí, pessoal, dessa querida artista veterana que, infelizmente, perdeu o seu marido. Ficam os sentimentos aos familiares e amigos e que descansem em paz. E vamos agora, gente, a outra notícia. E a notícia agora, gente, envolvendo uma das queridas atrizes do Brasil de ir à paz, pessoal. Isto mesmo. Para quem não sabe, gente, a artista revela aí, pessoal, um ritual com o seu marido para a relação duradoura. Dira Paz contou que tem um ritual com o marido para manter o relacionamento há muito tempo. A informação foi dita no segundo episódio, pessoal, do programa de Fátima Bernardes, no programa da GNT. Ela disse assim, todo dia 31 de dezembro, quando dá às zero horas da madrugada, a gente se olha nos olhos e fala, mais um ano. A gente afirma aquele compromisso de amor eterno. Você se prepara para o próximo ano e se renova. É uma maneira de você não dar peso ao tempo. Isso traz frescor, disse a atriz. Na entrevista também, ela falou sobre a maternidade. Ela disse assim, nunca é como a gente quer, mas eu conquistei isto em um momento que eu achei que não ia mais ser mãe. Eu já tinha 38 anos e deu certo. Você reaprende as coisas. Você reaprende. Você tem uma segunda chance de viver, disse ela, que também disse assim, eu me cobro muito. Eu queria ser melhor. Meus filhos me mudaram muito. Eu melhorei até como atriz. Fiquei com meus pés no chão. Acrescentou também aí Thaís Araújo na fala de Dira Paz. Aí, gente, falando um pouco, pessoal, sobre a relação, esse ritual, gente, que a atriz, como disse para vocês, Dira Paz, mantém a tradição com o marido à meia-noite, né, gente, da virada de cada ano. Dira Paz contou que tem esse ritual desde sempre e que isso vem dando certo, gente. E vocês, também fazem isso com seus maridos? Deixa aqui nos comentários. Queremos saber a opinião de vocês, pessoal, sobre isto. E se vocês gostam também muito da querida atriz, comente aqui abaixo e deixa aqui nos comentários. E é isso aí, gente. Essas foram as notícias de hoje. E assim que surgirem mais informações das celebridades, eu trago para vocês aqui em nosso canal. E muito obrigado por ter assistido vídeo até aqui. Obrigado de coração. Deus abençoe cada um de vocês, mas não esqueçam, pessoal, se vocês são novos por aqui, se vocês são novos por aqui, já se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.